Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente bater mais um papo sobre autoestima e hoje eu quero falar um pouco sobre timidez e introversão. Eu decidi fazer esse vídeo pra vocês porque eu sinto que sempre que eu falo de mim aqui pra vocês, que eu fui uma criança tímida, que eu sou tímida até hoje, que eu consegui, assim, vencer algumas barreiras da timidez, enfim, vocês se identificam com a minha história, então hoje eu vim aqui pra gente bater um papo sobre timidez e introversão. Então eu já fiz a minha pele, vocês sabem que eu gosto de bater esses papos enquanto eu me maquio, né, porque aí eu acho que fica mais dinâmico, parece assim que eu tô conversando com uma amiga, assim, que tá aqui do meu lado, é assim que eu vejo vocês mesmo. Quando eu era criança, a minha mãe era uma pessoa, assim, ela é ainda, né, minha mãe e meu pai, são pessoas populares na minha cidade, eu cresci numa cidade de 5 mil habitantes, que se chama Bandeira do Sul, tenho muito orgulho de ter crescido lá, acho que quem cresce em cidade pequena sabe o que eu tô falando. É uma outra vibe, uma outra relação com as pessoas, tem seus defeitos, tem suas qualidades, mas, enfim, eu cresci nessa cidade e minha mãe e meu pai eram muito populares na cidade, minha mãe era professora, é, é, ela aposentou agora, né, mas ela era professora de matemática. Então, assim, ela conhecia muita gente, meu pai também conhecia muita gente e eu era inserida, né, nesse meio, assim. Só que eu sempre fui muito tímida. Minha mãe ficava brava comigo, falava, ah, você não cumprimenta as pessoas e tal. Em cidade pequena, gente, você não cumprimentar uma pessoa na rua, por exemplo, parece que você não gosta daquela pessoa, sabe, porque é assim, a gente cumprimenta todo mundo. Só que eu era muito tímida. Eu era tão tímida, pra vocês terem uma ideia, assim, da minha timidez, eu era tão tímida que quando um professor falava o meu nome dentro da sala de aula pra eu ajudar a responder alguma coisa, ou, sabe, algumas coisas assim, tipo, professora, ah, Sarah, lê tal capítulo pra mim. Gente, parecia que eu tinha uma dor física quando o professor falava isso. Eu queria ser invisível quando eu era criança, de tão tímida que eu era. E, assim, eu tive alguns problemas de... de isso mesmo, sabe, de me relacionar. Eu nunca fui uma criança com muitos amigos. Eu tinha muitos conhecidos, mas não muitos amigos. Eu tinha mais amigos, assim, amigos de verdade mesmo, sabe. O resto era mais colega, conhecida. Eu nunca fui uma pessoa de ter muitos amigos. Então, eu era uma criança normal, muito tímida e muito nerd. Eu me isolava muito das pessoas. Eu sou filha única, o que eu acho que contribuiu um pouco pra isso também. Porque eu sempre convivi muito com adultos. E aí, eu tinha uma relação meio diferente com as crianças. Eu sempre tive mais amigos homens. Eu acho que eu ficava mais à vontade com os meninos do que com as meninas, sabe. Eu sempre achei, assim, que tinha muita competição entre as meninas e tal. Que é uma coisa bem triste, né. Porque competição do que será, gente. Mas, enfim, escola é uma época tenebrosa pra alguns, né. Pra mim, eu levei na boa. Porque eu era timida, mas eu falava assim, Ah, se ninguém mexer comigo, eu não mexo com ninguém, sabe. No recreio, por exemplo, da aula, eu ia pra biblioteca ler. Eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre fui nerdzinha, tá. Eu sempre fui bem nerdzinha. Então, eu ia pra biblioteca no recreio, ler livro. Lia muitos livros, eu me afogava nos livros. Tem uma diferença. Eu sempre soube que eu era tímida, mas eu não sabia que eu era introvertida. Porque alguns introvertidos, algumas pessoas introvertidas, elas não são tímidas, necessariamente. Eu acho que é confuso isso um pouco pras pessoas. Mas hoje faz muito mais sentido pra mim. Porque hoje, eu acho que eu sou mais introvertida do que tímida, entende. Introversão é uma característica da personalidade mesmo da pessoa. Tem os introvertidos e tem os extrovertidos. E os extrovertidos sempre foram mais valorizados, entre aspas. Porque sempre foi aquela criança expansiva que conversava com todo mundo, que aparecia mais. Na escola, as crianças extrovertidas sempre participam de festinha, de teatro e tal. E, gente, eu sempre amei teatro. Eu sempre amei dança. Só que eu era introvertida. Então, muitas vezes, eu não era chamada pra fazer essas coisas, sabe? A partir do momento que eu comecei a me conhecer, quando eu tava lá na adolescência, que eu comecei a me conhecer e comecei a ver que eu teria que superar algumas dificuldades de relacionamento com outras pessoas, eu vi que a minha vida ia melhorar. Assim, eu acho que eu tinha uma dor física. Quando uma pessoa dirigia a palavra a mim, eu ficava nervosa. Sabe? Eu ficava vermelha. Gente, era terrível. Era muito ruim mesmo. E aí, eu senti necessidade de melhorar isso em mim. Melhorar esse relacionamento com as pessoas e tal. E o que eu fiz pra isso? Eu me esforcei. Gente, eu me esforçava muito. Eu me esforçava. Eu tinha que me esforçar pra me relacionar com as outras pessoas. Tão tímida que eu era. Eu tinha que me esforçar pra puxar assunto. Eu tinha que me esforçar pra manter uma conversa, sabe? E eu era uma adolescente que tinha assunto. Eu lia livros. Eu tinha muitas coisas interessantes pra conversar, sabe? Mas, não sei, eu me travava. E aí, eu comecei a me soltar mais. Eu comecei a não me importar tanto com o que as outras pessoas pensam. Porque o tímido tem muito disso, né? É a impressão que você vai passar pra pessoa e tal. E eu tinha um pouco disso, sim. De querer aceitação e tal. Mas, eu era feliz, assim. Se as pessoas não me aceitavam, eu era na minha, eu era feliz. Eu me achava autossuficiente, sabe? Eu acho que o introvertido... E aí, a gente passa do tímido pro introvertido, né? Eu acho que o introvertido tem algumas características desse tipo. Tipo assim, a companhia dele é muito boa pra ele. Eu gosto hoje de ficar sozinha, às vezes. Eu preciso desse tempo pra eu ficar sozinha. O meu marido hoje sabe mesmo. Eu sou uma pessoa introvertida e eu preciso estar conectada com os meus pensamentos. Às vezes, eu preciso estar sozinha. Eu preciso daquele momento comigo pra colocar as coisas em ordem. Pra me acalmar, pra ficar bem, sabe? O introvertido tem disso também. Eu acho que o tímido, ele tem medo de se relacionar com as pessoas. Por medo de se entregar muito, entende? Por mais que isso soe esquisito, mas em uma amizade, você tem que se entregar. Você tem que se abrir. E o tímido, eu acho que tem um pouco de medo disso. Eu tinha medo disso, sabe, gente? De me relacionar. Talvez até de se decepcionar com a amizade. De se decepcionar com as pessoas. E aí, eu comecei a não criar expectativas em cima das pessoas. Pra eu conseguir me relacionar com elas. Eu não esperava uma amizade. Eu não esperava que a pessoa fosse me magoar. Eu não esperava nada, entende? Eu só vivia aquele momento ali. E o tímido, normalmente, ele é ansioso, né? Ele pensa muito no futuro. Ele pensa muito nas consequências das coisas. E aí, eu comecei a desencanar disso. Por exemplo, eu tinha muita vontade de fazer teatro. Eu tinha muita vontade de fazer cursinho de teatro e tal. Mas eu tinha vergonhinha, assim. Então, eu me esforcei pra entrar num curso de teatro. Eu me esforcei em procurar... Tinha aula de teatro numa escola que eu ia entrar no ensino médio. E aí, eu acho que começou a mudar muitas coisas na minha mente, assim. Na minha autoestima. O teatro me ajudou infinitamente, gente. Eu amava ir pro teatro ao mesmo tempo. Porque eu sofria com o teatro. Porque ele me exigia superar certas barreiras que eu tinha comigo mesma. E isso é tão bom. Porque você supera seus limites, assim. Você melhora a cada dia. O teatro me fez muito bem. Muito bem mesmo. Em questão de falar com as pessoas em público. Em questão de apresentar um trabalho na faculdade e tal. Hoje, eu sou muito desenvolta, assim. Eu apresento o trabalho tranquilamente. Eu tava super tranquila na minha monografia, no meu casamento. Eu acho que o teatro foi crucial pra me ajudar com essa questão da timidez. Eu acho que se você é introvertido, se você é tímido e quer superar essa timidez sua, procura fazer alguma atividade em grupo que exija de você coisas que você não faria. Se você fosse pensar bem, assim. Falar, putz, eu vou ficar com muita vergonha e tal. Mas vai lá e faz, sabe? Mete as caras mesmo. Eu acho que isso é muito importante pro tímido. Ele superar os seus limites, as suas limitações. O seu nervosismo. A sua vergonha, assim. De outras pessoas. Isso me ajudou demais. E aí, uma parte também que foi essencial na minha evolução foi o YouTube. Quando eu comecei no YouTube, gente, eu não tenho noção de tempo. Eu sou uma pessoa péssima pra guardar, assim, datas e tempo e tal. Então, eu imagino que eu esteja aqui no YouTube já faz uns 5, 6 anos por aí. Mas que eu sou ativa mesmo no YouTube faz uns 2 anos, 3 anos. Faz mais ou menos uns 3 anos. Eu comecei mesmo o meu canal no YouTube pra me ajudar a superar um pouco a timidez. E também porque eu sempre conversava com muita gente no Orkut. Na época do Orkut ainda. E aí, a gente tinha aqueles grupos e tal que compartilhava dica de produto de maquiagem. E eu achava maravilhoso as meninas que mostravam. Ah, comprinhas. As comprinhas que eu fiz. Ah, esse batom aqui. Sabe? Era muito, assim, descompromissado o YouTube antes. Então, eu entrei no YouTube mesmo pra superar essa questão da minha timidez. E também pra compartilhar dicas. Depois que foi surgindo, assim, seguidoras que me perguntavam do meu cabelo e tal. Que aí ficou mais sério. Hoje é meu trabalho. Mas hoje é meu trabalho e hobby. Eu falo, assim, que o YouTube, ele me tornou uma outra pessoa, sabe? Ele me fez superar muitas coisas, assim, medo de viajar sozinha. Eu nunca tive medo de fazer as coisas sozinha. Porque eu sempre fui sozinha. E eu não falo isso com tristeza, gente. Eu sempre fui uma pessoa mais sozinha mesmo. É o meu jeito, sabe? Às vezes, muitas pessoas falam que eu sou mais calma, mais tranquila. Quando eu tô com outras youtubers, por que que eu não sou tão extrovertida quanto elas? Porque eu sou uma pessoa introvertida, meninas. É assim que eu sou, sabe? Eu aprendi a lidar com a minha personalidade. Eu aprendi a me amar, assim, a me aceitar, assim. E eu acho que quando você se conhece, você começa a se amar mais. E aí cai na questão da autoestima. Isso também melhorou muito a minha autoestima. Eu ver que eu não tinha como eu copiar outras pessoas extrovertidas. Eu tinha que ficar no meu quadrado ali. Eu tinha que me aceitar ali do jeito que eu era, sabe? E isso me ajudou muito, muito na minha autoestima. A me encontrar também. Bom, eu acho que as pessoas que são extrovertidas não têm muita noção dessas coisas que eu tô falando aqui. Porque nunca passaram por situações assim, né? Mas quem é introvertido aí, deixa um comentário aqui, amiga. Ou você que é tímido também, ou já foi tímido. Deixa um comentário aqui pra gente conversar, pra eu saber da sua história também. Outra coisa que me ajudou muito na minha introversão, na minha timidez. Mas na minha introversão, porque eu já não era tão tímida. Isso foi no final da faculdade de arquitetura. Foi fazer terapia. Quando eu cheguei na minha primeira sessão de terapia com a psicóloga, ela já falou assim, você era tímida, né? Você era uma criança tímida. Eu falei, sim, por quê? Ela falou, não, porque crianças, pessoas que foram tímidas na infância, na adolescência, elas desenvolvem um senso crítico muito apurado e elas são muito observadoras. E eu percebi isso logo de cara em você. Então, assim, a terapia também me ajudou muito a me conhecer, a me encontrar. Pra algumas pessoas pode ser besteira, mas me ajudou muito mesmo. E normalmente, pessoas introvertidas, se elas conseguem superar essa barreira da timidez, elas conseguem muitas coisas bacanas. A Oprah, por exemplo, ela é uma pessoa introvertida. Não necessariamente, então, o introvertido tem que trabalhar em empresas, atrás de um computador, em escritório. Não. A gente pode trabalhar com diversas formas de entretenimento também, como atrizes. Existem muitas atrizes introvertidas. Vocês já devem ter visto muitas atrizes, muitos atores falando que era tímido quando era criança. Isso é natural, normal, não tem problema nenhum. É só você conseguir superar mesmo essa barreira que existe da timidez. Eu acho que a timidez, ela atrapalha um pouco nisso. Mas se você conseguir superar os seus limites, você conseguir evoluir, né? Sair da timidez, você pode fazer o que você quiser. E eu quero dizer pra vocês também que não tem nada de errado em ser tímido, em ser introvertido. Às vezes, a sociedade exige que a gente seja como os extrovertidos, mas a gente não precisa ser assim, tá, gente? Isso tem que partir de você e somente de você. E assim, se você aí que é uma pessoa extrovertida, tem um filho introvertido, saiba lidar com isso dele. Não force a barra pra ele conviver com pessoas que ele não se sente bem. Sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas conforme vai amadurecendo. Gente, de batom, eu quero usar com vocês esse daqui que eu comprei, da Kylie Jenner. É o Dolce K. E ele vem num kit assim, olha. E vem um batom líquido. Ai, gente, eu tô tão feliz. Porque eu sou muito fã das Kardashians. Sério, muito, muito fã. E vem um lápis de boca. Então, eu vou aproximar aqui pra gente testar juntas esse babado desse batom. Bom, primeiro eu vou aplicar o lápis, né? Gente, o lápis é super macio e, ou seja, vai gastar super rápido. O lápis, gente, é super macio. Ou seja, vai gastar super rápido. Já tô até vendo que o lápis vai acabar assim, ó. Voando. E agora eu vou aplicar o batom. O cheiro é maravilhoso. É de sobremesa, uma coisa doce. O aplicador, ele é meio curtinho, olha. Ele é menor do que os outros, a esponjinha dele. Vamos lá. Ele é bem líquido. Que cheiro maravilhoso desse batom. Gente, a cor dele é linda. Ele parece muito Luisa, da Bruna Tavares, pra Tracta. Eu amei esse batom, sério. Só que custou caro, tá? Custou caro. E olha que eu não fui taxada. Ainda bem, mas... Dolce K, da Kylie Jenner, tá aprovadíssimo. Achei incrível. Achei muito parecido com Luisa, da Bruna Tavares. Se vocês quiserem um tom assim, procura o Luisa, da Bruna Tavares. Que é da Tracta. E custa bem menos. Mas, enfim, a cor dele é linda. Super aprovado. O que vocês acharam? Bom, gente. Esse foi o nosso papo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você também já passou por alguma dessas coisas que eu relatei aqui, deixa aqui nos comentários pra mim, pra gente se conhecer um pouquinho melhor. Se você tá chegando aqui no meu canal agora, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. E não esqueça também de deixar o seu joinha, tá? Porque vocês sabem que amizade sincera aqui nesse canal é quando você dá play no vídeo e já dá o joinha. Mas ainda dá tempo. Clica no gostei aqui pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho.